Olá mundo de feche, tudo bem com vocês? Dia 1º de maio é considerado o dia do trabalhador. Temos um vídeo aqui no canal falando sobre a importância desse dia. Vocês sabem quais são as ferramentas ou objetos que os profissionais usam? Mas hoje a gente vai querer fazer uma brincadeira com vocês. Vai funcionar assim. A gente vai colocar o objeto e vocês precisam adivinhar qual é a profissão. Então, valendo! Quem será que usa um secador de cabelo? Isso mesmo, cabeleireiro, cabeleireiro. Porque ele deixa as pessoas muito, muito mais lindas. E quem será que utiliza o estetoscópio? Uau, que nome difícil! Isso mesmo, as médicas, os médicos, os enfermeiros. Muitas pessoas da área da saúde utilizam esse objeto. E quem será que utiliza uma lousa? E também um giz, o apagador. E que ultimamente também tem utilizado o celular, fazendo chamadas de vídeo. Quem será? Isso mesmo, os professores e as professoras. Eles utilizam todos esses recursos para que a gente possa aprender muito, muito mais. E quem será que usa este objeto? Na verdade, isso aqui tem o nome de mulher na profissão. Muito bem, os pedreiros, os mestres de obras, todas as pessoas que tornam sonhos em realidade. Que constroem coisas lindas e maravilhosas para todos nós. E esses objetos aqui? Quem será que utiliza isso, hein? Muito bem, os cozinheiros, os chefes de cozinha, para fazer comidas deliciosas para a gente. Quem será que utiliza também instrumentos musicais? Podendo ser qualquer instrumento. Uau, os músicos são eles que dão muito, muita alegria para a gente. Pois é, pessoal, existem muitas, muitas profissões por todo mundo. E também existem vários objetos que são utilizados. Tem alguns que são utilizados por mais de uma profissão. Como também tem profissão que não usa nenhum objeto na mão. Mas usa muito, muito, muito o coração. O importante é você fazer o que você ama. E não podemos esquecer de sempre valorizar todas as profissões. Porque todas são muito importantes. Porque todas são muito importantes.